Valentim descobre que Carola roubou de Luzia nos próximos capítulos de Segundo Sol. Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já. Novela News, resumo de novelas. O grande segredo de Segundo Sol já terá data para acabar. Valentim vai descobrir que Carola roubou de Luzia em 15 de outubro. A ex-marisqueira e Beto ficarão sabendo da verdade por Ícaro. O cantor pedirá que Rosa o ajude a revelar a farsa ao herdeiro. E a ex-garota de programa é quem dará a notícia. A ladra de bebê fugirá. Assim que é descobrir que viveu com uma bandida durante 20 anos, o músico irá com Rosa a sua antiga casa. Valentim estará abrigado com o pai com muita raiva da gestante porque a terá flagrado o traindo e também já estará sabendo do golpe da barriga. Ela pedirá para conversar a sós com o ex-marido no quarto dele. Eu não consigo nem imaginar o que você pode ter para me dizer. Aliás, Rosa, acho que nem me interessa, dirá o personagem de Danilo Mesquita. Interessa sim. Interessa a você porque é sobre você. Eu preciso lhe contar uma coisa que descobri e guardei por muito tempo. Um segredo que sempre esteve aqui, engasgado na minha garganta, mas que eu nunca falei porque eu não presto, como você já sabe. Carola não é sua mãe de verdade, dirá Rosa. Ele ficará revoltado. Dirá que não pode ser verdade. Me escuta, Valentim. Eu estou falando sério. Sua mãe, sua mãe de sangue é Luzia. Você é filho de Beta e Luzia, afirmará a filha de Agenor. Carola perceberá que foi desmascarada. Ela sairá escondida e correrá para a mansão de Laureta. Descontrolada, começará a beber e terá um surto. Ela sairá sozinha e acabará tomando banho em um chafariz com mendigos. A revelação do segredo começará no capítulo anterior do dia 13, quando Rosa ver Valentim invadir a ocupação onde estará morando com Ícaro e fazer ameaças contra Luzia para defender Carola. A raiva dele a deixará mexida. Ela abrirá o jogo com o personagem de Chai Suede, que esculachará e terminará a relação dos dois antes de correr para contar à mãe o que descobriu em Segundo Sol. A revelação dará a largada na reta final da trama, que estará prevista para terminar no dia 9 de novembro. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo!